e nesse vídeo nós vamos mostrar que a descrição dos relés nessa central elétrica né difusivos e relés do volvo fh 460 2013 então aqui pessoal nós vamos mostrar para vocês aqui a posição desses relés e também a descrição deles aqui ó vamos começar aqui relé k13 é o controle do alternador ver aqui na descrição ela é k13 controle do alternador é que é o 61 do alternador então se porventura se o alternador de problema confere esse relé aqui ó o próximo aqui pessoal é o k12 ó k12 nós vamos colocar ele na posição aqui ela é k12 é lâmpada de ré do reboque vamos posicionar ele aqui k12 vamos olhar no esqueminha aqui ó k12 lanta de ré do reboque então próximo nós vamos colocar aqui é o k10 o k10 ele fica localizado aqui ó nesse ponto né relé de cinco pinos também mini relé então a gente vai colocar ele aqui esse relé k10 ele é o é o quinta roda né pode visualizar aí ó quinta roda luz de trabalho aquela luz que fica ali na traseira para clarear ali a quinta roda o próximo aqui número 9 né o k9 ele é iluminação interna né vamos conferir aqui ó iluminação interior da cabine então a gente vai no próximo aqui que é o k7 relé de cinco pinos k7 aqui pessoal ele é o relé do limpador de para-brisa podemos conferir aqui ó o relé temporizador né se porventura o seu temporizador parar confere esse relé aqui ó o próximo é o k6 k6 aqui ao lado do k7 esse k6 aqui aqui é o relé é o relé do ventilador interno né se porventura o seu ventilador interno parou aí confira esse relé ou o ar-condicionado aí também ó o ventilador do ar-condicionado vamos no próximo aqui que é o relé k5 como esse veículo é um i-shift ele tem o k5 ó k5 ele tá aqui como na descrição aqui como um i-shift né powertronic retardador ele é da transmissão a shift sem esse relé aqui você não consegue engatar marcha na transmissão a shift então vamos finalizando o vídeo aqui para nós colocar os próximos aqui ó relé k4 né esse k4 aqui ele é comutador caixa de fusíveis chassi então vamos descrever aqui ó caixa de fusíveis chassi então vamos posicionar ele aqui então próximo aqui é o k3 né ele fica aqui ao lado do k4 vamos posicionar ele aqui vamos ver a descrição dele aqui ó k3 é motor de arranque né sistema de partida aí esse relé se der problema você não consegue funcionar o veículo então próximo é o k2 o k2 ele tá posicionado aqui ó atrás do k4 né então vamos colocar colocar ele aqui bom k2 aí a injeção de combustível né esse relé é um pós chave sistema de combustível esse relé se der problema o veículo não funciona né se eu tirar ele aqui o veículo apaga e para a gente finalizar aqui pessoal é o k1 k1 aqui ó nesse cantinho então vamos colocar ele aqui e verificar a descrição dele aqui no esquema relé k1 posição r bom pessoal mais esse vídeo no canal aí da descrição dos relés dessa central elétrica do volvo fh 460 2013 euro 5 para você que gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal para receber novos vídeos novas dicas você pode estar acessando aí a playlist e vendo os vídeos aí de cada montadora ok um abraço e até o próximo